Ouvi dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem E ao que o beijo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi Eu fiquei contente para dar E agora não vai deixar nada bem que eu pague O mundo é raiva E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Ouvir dizer que o mundo acaba amanhã Eu tinha tantos planos para depois Fui eu quem virou as páginas Na pressa de chegar até nós Sem tirar duas palavras Seu cruel sentido Sobre a razão Estar cega Basta-me apenas uma razão Um dia vais ser tu E um homem como tu Como eu não fui Um dia vou te ouvir Um dia vou te ouvir Ouvir E um dia vou te ouvir Sei que um dia vais dizer Se pudesse eu pagar de outra forma Se pudesse eu pagar de outra forma Se pudesse eu pagar de outra forma A cidade está deserta E alguém escreveu o teu nome em toda a parte Nas casas, nos carros, nas pontas, nas ruas Em todo o lado essa palavra repetida ao expoente da loucura Ora amarga, ora doce Para nos lembrar que o amor é uma doença Quando nele julgamos ver a nossa cura